Música Viagens, descobertas, vida leve, viagens, natureza, praia, liberdade, viagens, tempo, espaço para vivências, cuidado com o corpo, yoga, saúde, corpo saudável, saúde, arte, corpo físico, intimidade, I wanna be in love with one person, sexo, muito sexo, ultimate sex with bodies, hearts and souls, marido, filhos, criança, trigêmeos de preferência, trabalho lúdico, dinheiro, tapete vermelho, fé, carreira internacional, abundância, criação, trocas, provocar mudanças em mim mesmo, redescobrir os limites, realização, lot of trust and commitment, mudança de perspectiva, realização, Autoconfiança, provocar mudanças no mundo, fazer a diferença, purpose and mission, comunicação com pessoas que precisam de ajuda, e a serviço do outro, amor, 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 eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, Eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, eu me comprometo a viver a vida que eu amo, Abertura